Olá, você que nos assiste, nos ouve em todas as plataformas, mais um abstract aqui sendo gravados para você que está nos vendo agora e a gente já lembra, não se esquece de se inscrever no nosso canal e se esse conteúdo for legal para você até o final, assiste até o final, dá o joinha lá, dá o like, compartilha com os teus amigos, com os teus familiares. Esse programa ele visa discutir algumas ideias, debater algumas ideias abstratas, complexas às vezes, mas de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais acessível, essa é a ideia. A gente trabalha, tramita ali por tecnologia, inovação, educação, saúde, comportamento, enfim, várias áreas. Hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, ela é sempre sorridente, está sempre sorrindo, está sempre numa vibe muito legal mesmo, tá? A gente quer apresentar para você aí, que ainda não a conhece, eu acho que Rio do Sul, Alto Vale inteiro conhece, mas quem não conhece ainda vai ter um pouquinho dessa experiência hoje de conhecer a nossa querida professora Sandra. Bem-vinda, Sandra. Sandra Aparecida dos Santos, professora doutora, enfim, ela vai se apresentar, ela vai dizer quem que ela é, de onde ela veio, como é que ela chegou aqui, quem que é a Sandra, quem que é a professora Sandra, quem que é a diretora Sandra, ela é a diretora do nosso Colégio Universitário Unidave. Então, Sandra, bem-vinda, te apresenta, depois a gente vai entrar na temática aí, que é uma temática bastante evidente, está bem forte agora, depois a gente entra no assunto aí, mas primeiro, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada. Então, muito obrigada, é olá a todas e todos que nos ouvem, né, Renato, é uma honra e com muita alegria eu encontro-me aqui hoje para poder falar um pouquinho desse lugar e neste lugar que me constituiu e que me deu todas as oportunidades para ser a professora Sandra, ter a caminhada de formação e ainda hoje na gestão estar aprendendo nas relações e ter aprendido o quanto as relações são importantes dentro de um contexto, aqui em particular falamos um contexto educacional, porque afinal de contas, como dizemos lá no colégio, né, o mais importante, o extraordinário de todos os dias é o encontro, é o momento em que os colegas encontram-se entre estudantes, os professores, os gestores, nós, né, colaboradores dessa grande família que nos abraça. Então, eu falo nesse lugar de constituição e que hoje minimamente eu posso trazer uma contribuição desse caminho trilhado para os estudantes, para os colaboradores e para a comunidade de um modo geral. Então, essa é a professora Sandra. Essa é a professora. Eu fui olhar o currículo Lattes dela, o teu currículo Lattes, ele é daqueles assim que a gente pensa, pensando como é que ela teve tempo para produzir aquilo ali tudo, porque desde formação à produção científica e tudo isso aí, que te coloca num lugar, eu acho que um pouco mais, não sei se te deixa tranquila, assim, para ser a professora Sandra, imagino que sim, mas hoje também é a gestora Sandra, né, porque tem a questão nisso aí, nesse processo, né. Sim, e quero te dizer assim, ó, que quando, desde criança, né, eu já sabia que seria professora, então as minhas brincadeiras eram brincadeiras de escolinha, sempre escolinha e sempre eu a professora. Então, eu já fui me constituindo neste lugar. E aí, quando vem a formação inicial e na área das ciências da natureza, ciências biológicas, eu tive uma formação instrucionista, como muitos de nós e da minha geração, mas a própria biologia, ela provoca inquietações do lugar das emergências da vida. Porque por mais que nós tenhamos uma agenda, um cronograma, um planejamento, tinha um professor que sempre dizia, o planejamento é imprescindível, normalmente para não ser cumprido, né. Por quê? Porque nós somos emergentes da própria vida, a vida nos ensina isso. Desde a organização biológica do corpo, que tem reações que por vezes a gente não se reconhece e não esperaria, são inusitadas, e isso transborda para a nossa condição psicoemocional, social. Então, o extraordinário é o encontro. E o mais importante é nós irmos nos instrumentalizando para estarmos disponíveis e dispostos. Então, quando a gente olha para essa lista do látis que a gente vai ali se constituindo, e muito mais do que a gente ouve no mundo acadêmico, né, a proposição ou a ação de engordar o látis. Não, o látis é o meu percurso formativo, então ele me é muito caro. E o que vai ali é a minha caminhada, é o meu caminho trilhado. Então, quando esse caminho, ele perpassa ou ele demonstra várias estações, essas estações, elas são resultado de uma disposição e disponibilidade ao processo. Então, às vezes eu penso, se eu parar para pensar e querer escrever, talvez eu não escreva. Mas como eu estou envolvida na relação da escrita, é uma consequência. Então, e isso tudo, quem nos diz? Nos diz o conceitual da própria biologia, da neurociência que está aí, nos indicando que um cérebro integrado, ele te coloca disposto e disponível a vida. E aí, as relações vão se qualificando. E assim a gente vai caminhando. Que legal. Bom, Sandra, nesse aspecto, né, de te trazer para a condição de gestora, muitos desafios. Muitos. Eles aparecem, né, eu acho que sobretudo nessa complexidade, nas relações, né, afinal de contas, dentro do meu entendimento, eu acho que as relações humanas são o que há de mais precioso, talvez, né, no seio de uma comunidade, de uma sociedade, mas ao mesmo tempo é um dos maiores desafios, talvez, que a gente tenha para lidar enquanto ser humano, independente, né? Sim, sim, também sim. Mas daí, enquanto gestora, também, não deixa de ser, porque aí há algumas obrigações, metas ou necessidades que vêm ao encontro, né, da função em si. Dentro de todos esses desafios, a gente, eu queria entrar num assunto que está muito alto agora, está muito forte, importante, que é a questão da segurança nas escolas, que a gente, né, vem acompanhando os últimos acontecimentos e, por conta dele, acho que a sociedade de uma, como um todo, ela entrou nessa discussão com um pouco mais, de uma forma um pouco mais profunda. Eu queria abordar um pouquinho dessa temática contigo, mas eu, como a gente falava antes de entrar no ar, de uma forma um pouco mais abrangente, né? Eu acho que até para deixar a comunidade, que nos assiste, que nos ouve, ciente, ou pelo menos consciente, porque talvez já tenha ciência disso, mas de que, daquilo que tu conversavas antes aqui, das dimensões que compõem essa segurança, né? Essa vivência, enfim, o cosmos educacional, vivencial, relacional. Então, como que está hoje? Acho que no primeiro aspecto, né? De fato, porque ontem teve uma chamada, né, da polícia militar para abordar segurança nas escolas, acho que é uma iniciativa legal, sei que tu estivesse lá também. Como é que está essa questão hoje sendo abordada e como é que tu, como é que a Sandra, a diretora Sandra, a professora Sandra e a Sandra, que é mãe também, que é avó, como é que essas pessoas, essas pessoas enxergam esse momento agora e esse contexto que a gente está vivendo? Olha, Renato, essa é uma pergunta bastante difícil, porque se nós formos equalizar uma resposta, talvez a gente incorra num risco que seja isolar ou negar ou não legitimar opiniões diversas. E a escola, então eu tomo a liberdade de começar de trás para frente. O nosso entendimento é que a escola é uma das dimensões das nossas vidas e que ela precisa estar a favor da vida como um todo. Da nossa constituição psicoemocional, conceitual, procedimental e atitudinal. No pequeno contexto escolar, no pequeno núcleo familiar e assim por diante. Na rua, na família maior, com os avós, e aí na cidade, e aí nós vamos convivendo em diferentes espaços. E a escola, ela é um lugar onde, por meio de alguns conhecimentos históricos e culturalmente construídos e no caráter científico, vem a contribuir. Então, eles precisam estar a favor de todos os contextos. Do contexto daquela família que tem uma profissão de fé, que tem uma relação, aqui eu vou utilizar o termo transcendente, e que, por exemplo, nos coloca a ouvir um dos pais do episódio de Blumenau, no dia do episódio, com tanta lucidez em Deus, para falar do ocorrido de uma criança sua. Então, nós estamos falando e convivendo com famílias, e essa é uma dimensão que nos é muito cara, porque quem tem alguma relação com a transcendência, e aqui a gente traz o entendimento, não de denominações e não de vieses religiosos em si, mas da fé na comunicação do processo de transcendência, da espiritualidade nos seus entendimentos e fazeres. Essa pessoa, esse núcleo familiar, ele também terá uma conectividade, uma relação com o conceito de imanência, que é a conexão dele com a natureza. E aí, quando a gente fala com a natureza, a gente fala do vaso, de vegetal, de flor que está lá em casa, da horta, do cachorro, do pet, mas a gente fala da natureza que nos mantém vivos e saudáveis. Então, é da natureza que compõe o meu corpo, da água que eu escolho beber, entender que a água que eu bebo, a molécula de água que entra e que me hidrata, há dias atrás estava no rio, e que, portanto, essa molécula de água que passa aqui, e aí eu passo a olhar para o rio, que nós aqui somos agraciados, porque cruzamos pontes o tempo todo, e temos um olhar ecossistêmico para o mundo, para as nossas relações e escolhas. Então, a gente parte de um lugar, de uma tradução dos conceitos científicos de transcendência e imanência, e entre a minha conexão com a natureza, que são as leis físicas do mundo, com a minha conexão com a espiritualidade, que me dá e que me sustenta uma noção de fé em algo para além disso que eu vejo aqui, e que minimamente as leis culturais me fazem ter um posicionamento, a escola está escola. Está escola que vai escolarizar este mundo. Então, na verdade, quando nós falamos em segurança, nós falamos em segurança o tempo todo. Nós pensamos, e agora neste lugar, nesta oportunidade de estar gestora, a gente pensa segurança, segurança física, segurança emocional, segurança nutricional, segurança na conexão entre a imanência e a transcendência de uma constituição de criança e jovem em formação feliz e saudável. Porque se nós nos constituirmos seres felizes e saudáveis, nós com certeza contribuiremos para a construção de um mundo em beleza, de um mundo belo, de um mundo bom, de um mundo no bem. Então, é esse o lugar da escola. E quando hoje nós trazemos esse tema que, para nós, é uma das dimensões que compõem o espaço escolar, e aí a gente fala o espaço escolar por quê? Porque na escola é o encontro entre pessoas, e aí agora a gente vai amarrando tudo o que vem ao encontro do nosso entendimento nesse espaço maior. Então, na verdade, nós somos uma grande comunidade, que temos em comum o quê? O desenvolvimento das crianças e dos jovens. Entre quem? Entre os adultos, família e escola. Então, do lugar onde nós falamos, do Colégio Universitário Unidave, que é a nossa escola, nós falamos deste lugar, entendendo que nós, adultos, estamos do mesmo lado. Estamos no mesmo lugar, no mesmo território. Habitamos no mesmo território para o qual ou a gente contribui positivamente, ou a gente o impacta fragilmente. Então, tudo é conversado, e a gente tem tido um retorno muito interessante, dos familiares no lugar assim, que dia é dia de reunião? Todo dia. É todo dia. Porque o dia da reunião é o dia da emergência no contexto familiar teu. E é naquele dia que tu precisas estar com os adultos, e aí, quando a gente fala adulto, criança, jovem, o que é que nos fundamenta? O que nos fundamenta são as pesquisas e os conceitos das neurociências, que nas nossas hipóteses de trabalho, seguimos aí a neurociência do Kendall, lá na área da medicina, e do professor Siegel, lá da Califórnia, na psicologia cognitiva. que buscamos o quê? Experiências que integrem o cérebro, que oxigenem, que circulem sangue que vem do coração. Então, nós somos indivíduos racionais e emocionais. E é essa articulação lúcida, segura e madura, que vai nos dar a possibilidade de melhores escolhas. Tem uma regra? Tem uma forma? Não, não tem. São as melhores escolhas frente às circunstâncias que tu vives. E daí, quando tu trazes, ontem sim foi um momento muito importante, quando a polícia militar e também na presença da polícia civil, estivemos os gestores da região do Alto Vale do Itajaí, no intuito de encontrarmos-nos como adultos, que temos impactos e interferências diretas no desenvolvimento de crianças e jovens, pensando e partilhando entendimentos, expectativas. Estivemos, por exemplo, ou já ouvi também de alguns adultos, em contextos variados, a expectativa de termos vigias armados no ambiente escolar. Então, assim, minimamente é importante que a gente pense, né? A imagem, a função e o território onde ele estaria, que é um território escolar, que é um território de partilha. Então, é melhor ter, é melhor não ter, teremos, não teremos, para além do que eu, Sandra, do que cada pai, do que cada mãe possa querer ou pensar ou julgar, há regras, há normativas, há instâncias outras que vão também nos direcionando na nossa lógica cultural e, por vezes, nem podemos, como é este o caso neste momento. Então, existe toda uma construção social que precisa ser feita nos diálogos diversos entre todas as instituições e atores do processo para que haja uma liberação lúcida e saudável. Porque eu, Sandra, avó, me pergunto, eu tenho uma arma para não atirar, então, por que eu a tenho? Porque, a partir do momento que eu a tenho, eu estou na iminência de atirar. Então, dentro do contexto e sob as luzes de crianças e jovens que estão tutelados a nós, a gente precisa estar para além das nossas opiniões e quereres. E sim para esse entendimento macro, para essa relação macro de todos os sujeitos e de todos os contextos. Aquele contexto que tem firme e elaborado o conceito e traduzido o conceito de transcendência, aquele contexto familiar que tem firme e traduzido o conceito de imanência, que relaciona-se com a natureza, que ocupa-se da segurança nutricional dessa criança, que ocupa-se da segurança psicoemocional dessa criança para que ela habite e trilhe, deixando aí um rastro de beleza e alegria. Aproveitando um pouquinho o gancho dessa tua resposta, bastante complexa, bastante ampla e bastante lúcida, tu trouxe que nós, enquanto seres, a gente tem na nossa construção a racionalidade e o nosso lado emotivo. Por muitas vezes, em muitas situações, o nosso emocional, ele prevalece ao racional e aí nessas vezes, dependendo do contexto e da situação, a gente comete ou erros a partir disso ou até acertos, porque a gente se deixa levar pela emoção do momento. Nesse momento, quando a gente fala de discussão, e eu gosto muito dessa tua abordagem, mas não porque eu gosto, mas eu acho interessante quando tu dizes, bom, segurança em suas múltiplas dimensões e uma delas é a questão pragmática, a segurança física, a segurança efetiva, a qual se discute muito agora no ambiente escolar, sobretudo. Eu te pergunto assim, eu sei que a resposta não é tão simples, não é nem de sim nem não, mas assim, eu te pergunto, será que nesse momento a gente não está discutindo de forma muito emotiva, apesar da complexidade do que ocasionou essa discussão, que é bastante, meu, a gente tem que levar muito em consideração, mas será que disso não se levanta uma discussão muito mais emotiva do que racional acerca desse aspecto, sobretudo nas escolas? Eu tomo a liberdade de pensar contigo essa reflexão, de não trazer até porque é uma reflexão que exige uma digestão mesmo cognitiva dos fatos, dos sentimentos, das experiências, para que a gente possa minimamente se posicionar dentro de todo esse contexto. mas eu te diria que nas nossas hipóteses de trabalho, nas nossas fundamentações teóricas, nós entendemos, sim, o ser humano, e aí quando eu falo de fundamentação teórica, a gente parte mesmo lá de Freud, Jung, com a ideia do inconsciente, do consciente, e que daí vai culminar nas neurociências que hoje direcionam os processos pedagógicos escolares. Por quê? Porque os processos pedagógicos escolares, eles não dão mais conta do lugar apenas do ensino e do instrucionismo, porque a gente tem N recursos hoje que apresentam o conceito de forma encantadora, até porque se utilizam dos referenciais de neurociência para motivação, para disparadores de compreensão, e que nós humanamente não daríamos conta mais na figura do professor. Então, quando eu te digo assim, das nossas hipóteses de trabalho, elas vêm desde as neurociências lá de Freud até a atualidade, e aí a gente pode pegar na mão, por exemplo, essas últimas, as últimas duas décadas do que a gente passou a saber de nós mesmos. e sim, quando tu trazes a ideia de que as nossas emoções, elas saltam, nós por vezes usamos esse termo, elas saltam a nossa racionalidade, é porque elas são o pulso das nossas experiências. Então, a leitura que a gente tem feito a partir das evidências que chegam até nós, é que nós encontraremos contextos familiares distintos. Contextos familiares muito amedrontados, contextos familiares muito agitados, muito inseguros, assim como contextos familiares muito lúcidos na reflexão e no entendimento junto às crianças. Então, são contextos familiares diversos. dentro desse mesmo ambiente. Desse mesmo ambiente. Porque a gente vamos pensar dentro do universo Colégio Unidave. Certo. Dentro desse universo que é, eu acho que, vamos tomar como base, a gente não pode falar dos outros ambientes escolares, não são essas áreas de convivência, mas vamos falar mais da, eu digo da tua por conta desse processo, mas a gente está aqui junto. Porque nesse ambiente em que você trabalha os mesmos aspectos relacionais, de relações, de cuidados, de entregas e de segurança. Sim. E você percebe que nesses ambientes familiares essas diferentes abordagens ou diferentes reflexões ou diferentes interpretações desse contexto. Como você disse, muitos muito amedrontados e sem julgamento, mas muitos com bastante medo, com receios de mandar o seu filho, sua filha, para o colégio, injusto, enfim, cada um tem o seu sentimento e outros não. Sim. Numa discussão, numa compreensão, num entendimento. Por que isso? Por que a gente chega nisso? Então, é baseado nisso que as hipóteses nossas de relação e do próprio trabalho que a gente vem fazendo indicam o quê? Que tu te portas e que a tua emoção salta ao teu raciocínio, ao teu entendimento de pensamento, porque ela fala das experiências que tu viveste. Então, cada um de nós vai interpretar e quando tu dizes sem julgamento, sem julgamento nenhum. Por quê? Porque a nossa reação frente a uma circunstância e vamos pensar, então, dessa segurança de externos ou internos, da segurança da integridade física dentro do ambiente escolar, assim como em qualquer ambiente. Isso. Então, a nossa reação, a minha reação, a tua reação e a de cada um de nós, ela se traduzirá a partir das experiências que nós tenhamos vivido. Por isso, uns sentem medo, outros não sentem. e aí é a partir dessa emoção ou é a partir da identificação da emoção que a gente busca um processo de autoconhecimento. Seja formal, seja informal, seja com a ajuda de profissionais, seja no próprio contexto escolar ou seja dentro do próprio seio familiar. Quantas vezes nós não nos ajudamos, entre os adultos familiares, entre as crianças e nós adultos familiares, no intuito de nós nos percebermos frente às nossas emoções e as emoções por vezes, quantas vezes nós já não dissemos, fiz, depois pensei. Meu, nem pensei e fiz. Falei. Falei. E aí se traduz em quê? Se traduz em fala, em vocabulário. Então, é muito importante que a gente tenha uma atitude de constância, uma atitude constante de revisão dos nossos vocabulários, porque a gente sempre vem tratando isso na comunidade escolar, nas formações da comunidade escolar. Os adultos somos nós. E dentro dessa linha da neurociência, qual é a diferença? A gente traduz numa analogia bastante simplória, então a gente talvez perca um pouquinho no rigor científico, mas a gente ganha no entendimento que o cérebro de uma criança até mais ou menos 12 anos, ele é feito de água entre as células, então ele é fluído. Por isso que uma criança é permeável. Ela aflora com emoções, com entendimentos, e se tu entras numa articulação, numa experiência, num estímulo, numa atividade de integração cerebral, ela rapidamente, ela ressignifica a experiência vivida. E com a nossa ajuda, ela reflete sobre essa experiência. Entre 12 e 25 anos é a puberdade, ou a adolescência na tradução social-cultural. mas biologicamente falando, é um cérebro que está na puberdade. E aí qual é a diferença? A diferença é que a partir dos 12 anos, é como se a vida, como se o corpo, bioquimicamente, fosse atribuindo um pozinho de gelatina. Então vai fazendo esse cérebro... Ficando, é isso? Isso. Ficando gel. E aí ele vai ficando gel, gel, uma gelatina mais mole, mais dura, mais dura, mais dura, mais dura, até que se solidifique na fase adulta. E aí a nossa importância. Quais são as contaminações, as intoxicações, ou as nutrições que nós adultos oportunizamos e impactamos no cérebro de criança que reelabora, reelabora, mas pode ficar moléculas lá. E a partir da puberdade vai deixando as marcas. Então a gente vai marcando esse gel. Com o quê? A gente marca com aquilo que a gente é. E aí trazemos o professor Pacheco do campo da educação que muito nos impacta com a frase o professor, as pessoas não ensinam o que dizem, elas ensinam o que são. Então, o que nós estamos sendo? E aí o que nós estamos sendo, o que somos, a sola salta, muitas vezes, do nosso raciocínio, das nossas ideias, pelas emoções, por vezes agimos. E agimos assertivamente, por vezes até motivados, as experiências que já vivemos e daí já imediatamente reagimos, e por vezes não tão assertivo assim. Então é preciso que a gente pegue na mão quais são as emoções que afloram, quando, a gente vai e a gente vai e aí é onde a gente vai ressignificando, reelaborando, com ajuda nas relações informais, formais, escolares, então a escola também está aí, pensando e repensando e visando a autonomia desse estudante, a autonomia na verdade, a autonomia na construção e nesse rastro de beleza que é o que a gente espera que eles deixem aí para trás e nós também. Então, assim, voltando um pouquinho ou fechando a ideia inicial, sim, a nossa interpretação ela é, num primeiro momento, eminentemente emocional, e quem já nos indica isso é a própria ciência, são os conhecimentos científicos, tanto do campo da saúde, propriamente dita da medicina, da psicologia, como da educação e de tantos outros campos do conhecimento com os quais a gente se articula e tem interfaces, sim, e aí isso já é um termômetro para nós, adultos, para nós, sociedade e para nós, adultos, frente a essas crianças e jovens, porque que tipo de emoção eu estou vivendo e estou permitindo que me habite por um dia, por dois dias, por um mês e que defina as atitudes acordadas no seio familiar, porque Madre Teresa também já nos disse, a paz do mundo começa em cada lar, então, como que a gente pode pensar isso naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que a gente vai impactando e que a gente sempre deixa um rastro, o rastro para nós é uma marca, é uma concretização dos fazeres, dos pensares e dos sentires que nos permite nos pegar nas mãos, então, sim, é uma interpretação inicialmente emocional e, sim, é preciso que nós todos estejamos juntos, em particular e especialmente os adultos, para que a gente pegue nas mãos dessas crianças e jovens e consigamos dizer a eles, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui, e ao dizer isso, nós estamos falando agora do chão da nossa escola, que sempre foi uma ocupação nossa, todos os tipos de segurança, inclusive a integridade física, então, assim, eu sempre gosto muito, porque estou aqui há duas décadas, né, então, tenho netos muito pequenos, eu preciso vê-los crescer e é aqui que eu estou, boa parte da minha vida, então, nesses grandes corredores que nós temos, nós não circulamos mais de 50 metros sem um par de olhos adultos de um colaborador, não há uma criança que se desvie do seu caminho e ninguém a veja, porque se não é o setor da escola, é o setor do ensino superior, se não é o setor do ensino superior, é o de comunicação, se não é o de comunicação, é o da higienização, então, sempre tem um adulto que vê, que acolhe e que redireciona, ou que nos chama para que isso seja feito, então, isso, ou só essa conformação e essa certeza de que sempre teremos, e aí, o adulto olhando, chega o adulto escolar, chega o adulto da escola, para nos auxiliar, tem todo o sistema de câmeras que está hoje por toda a instituição, em pleno funcionamento, então, eu quero certificar-me da pessoa que esteve lá, eu quero certificar-me do trajeto da criança, imediatamente isso é mobilizado, é identificado, nós temos os brigadistas e os vigilantes, então, assim, segurança a nível clínico de saúde é outra segurança de primeiros socorros, então, todos nós nos atualizamos nos cursos, mas nós sabemos que quando isso não faz parte da nossa rotina, quando não faz parte da minha área de conhecimento construída e formada, por vezes, eu posso saber a teoria, mas eu não consigo traduzi-la no procedimento, aqui não, aqui a gente conta o tempo todo com os profissionais que darão a assistência como cada uma, cada um de nós necessitar, então, a gente tem de forma muito lúcida, eu diria, e muito integrada ao mundo, nesse processo de escolarização do mundo, a orientação e a oportunidade de experiência de uma criança deparar-se com um adulto estranho e o que ela faz, porque esse adulto estranho poderá estar aqui, poderá estar na praça, poderá estar no restaurante, na igreja, em qualquer lugar da vida, e ela precisa ter a autonomia de saber o que fazer, a quem ela recorre, e recorre dizendo o que? Então, é nesse processo, é nesse viés que nós aqui entendemos a escola, entendemos as diferentes dimensões da própria segurança e da segurança na articulação com a dimensão pedagógica, com a dimensão científica, com a dimensão cultural, porque nós somos seres, como vimos com o Polímata, que tivemos a oportunidade de assistir na abertura, acho que foi a feira do livro da Unesp, não foi? Da Unicamp, que o autor, já vai me vir o autor de O Polímata, que ele fala, o mundo é transdisciplinar. A nossa história de construção de conhecimento foi esquartejando, esquartejando, disciplinarizando, mas nós sabemos que o nosso planejamento e o nosso próprio corpo não reage ao mesmo alimento, da mesma forma, em todas as circunstâncias em que eu ingeri-lo. então essa compreensão a partir de nós mesmos, da nossa condição natural, vai nos traduzindo o nosso estar e o nosso fazer social. Talvez nos coloque numa condição de sermos muito mais felizes do que apenas estarmos. Nós somos seres complexos. Totalmente. E quando a gente fala, isso é bem bacana, porque quando a gente pensa em segurança, eu acho que a primeira imagem que vem à mente das pessoas, eu acho que é o policiamento. Segurança da forma mais direta e mais objetiva, talvez, mas de fato, como tu mesma comentou agora, quer dizer, eu tenho dimensões de segurança. Acho que é palavra, né? Eu tenho segurança alimentar, eu tenho segurança psíquica, eu tenho segurança física, eu tenho segurança emocional, eu tenho segurança, eu tenho muitas. E esses aspectos todos, essas dimensões todas precisam estar equilibradas. Como o corpo, como o organismo, se ele não tiver em equilíbrio, os órgãos em equilíbrio, a gente tende a não permanecer. Com certeza, sucumbe, né? Alguma parte sucumbe. Então, esses aspectos, algum deles sobressai? Talvez, na tua pergunta, talvez sobressaia-se na emergência individual. Porque, por vezes, é a segurança nutricional que sobressaia-se no momento e na circunstância do indivíduo, daquela estudante. que passou por um processo cirúrgico. Então, a segurança dela naquele momento, o aspecto sobressairá de acordo com a demanda dela. E isso conversa, Renato, com o que a gente tem visto e tem acreditado que, por mais coletivo que seja o processo educacional, porque nós temos aí turmas de anos escolares, dentro dessas turmas de anos escolares, há de se ter e de se ver o individual. Porque o todo é maior que a soma das partes. Já sabemos disso, até no próprio entendimento da complexidade. Então, existem abordagens que são coletivas, mas o olhar precisa ser individual. E nesse olhar individual, aí sim, sobressai-se um aspecto ou outro. Mas, no coletivo, todas as dimensões compõem esse todo e precisam de atenção científica, cultural, de pesquisa, ensino e extensão. Que é também o que nos faz ou o que nos constitui de forma, sempre digo, de forma muito privilegiada. Porque nós estarmos na formação de crianças e jovens no ambiente e no entendimento metodológico, processual de se ter as crianças neste ambiente universitário é um privilégio. É um privilégio para nós, profissionais, é um privilégio para a criança, para o familiar, porque tudo precisa caminhar junto de acordo com a emergência de cada um. Que bacana. Acho que é isso, sim. Acho que só sobressai aí quando está no contexto individual. Dentro de uma necessidade de, enfim, daquela relevância, daquele emergente. Sandra, a gente vai muito longe. Porque de uma resposta que de primeiro momento, dependendo da pergunta, ela parece muito direta e muito objetiva, ela não é. ela não é por conta justamente dessa complexidade relacional, complexidade humana, complexidade de construção, mas a gente tem um tempo. Sim. E a gente vai fechando o tempo. Eu queria que tu deixasse até dentro dessa temática um recado, um fechamento de alguma coisa de alguma coisa que tu perceba que é importante e que eu não tenha abordado, de repente, alguma coisa que tu perceba relevante de comentar. Porque a gente vai ter mais oportunidades de fala nesse sentido, mas assim, para esse momento, deixar assim um recado final. Isso me deixa bem feliz e estimula o meu pensamento a querer fazer o fechamento sabendo que a gente vai poder voltar. sempre, sempre. Mas assim, talvez eu entenda importante nesse momento partilhar uma reflexão do nosso coletivo de professores e gestores institucionais no sentido assim de que de que a gente exercite, de que a gente busque a ação de se observar, de se observar nos pequenos grupos que nós vamos fazendo parte e que nesse sentido a gente vá buscando essa auto-qualificação, esse auto-aprimoramento no sentido de nós contribuirmos para o todo. E que a educação é isso. A educação é essa complexidade que não tem como nós elaborarmos ou definirmos respostas práticas e simples para uma dimensão social que não é prática e simples. Que fala de relação, que fala de pessoas, que fala de emergência individual e no pequeno coletivo familiar e que cada pequeno coletivo familiar é uma família e para nós no colégio a família é um valor, ela não é só uma organização, ela é um valor que qualifica o processo de ensinar, aprender, extensionar e pesquisar, então que nós entendamos que é mais do que a gente querer apenas resolver um problema. Porque nós viemos deste lugar, o problema está comigo, eu não quero mais o problema, resolve o problema, eu não consigo resolver, tu resolves para mim. Então, essa ação não cabe mais no mundo. Não cabe mais. Não cabe. e não cabe em todas as dimensões das nossas existências, assim como no contexto escolar. Então, o contexto escolar não é simples e prático. Então, nós não podemos mais tratá-lo ou olhá-lo com tanta simplicidade e praticidade, mas sim do lugar do relacional e com toda a careza, a gente diz é muito caro para nós esse campo de conhecimento, essa dimensão social e com toda a careza, entre aspas, que ele tem e que ele é, é que nós convidamos as pessoas a estarem conosco pensando, dialogando, ampliando, aprimorando, retificando, ratificando, confirmando alguns processos e construindo o mundo, que cada passo dado construa, impacte e se impacte pelo mundo e para o mundo. Caraca! Quem está vendo agora, não sei se consegue, quem está vendo isso e ouvindo, não sei se consegue sentir o que eu sinto aqui. Eu estou sendo muito honesto, essa mulher ela é inspiradora quando ela fala, ela fala assim com muita verdade nos olhos e isso é muito bom, isso nos deixa sempre muito felizes porque é disso eu acho, nessa construção, porque a gente está sempre num caminho meio que no gerúndio, a gente está sempre construindo, a gente não está nunca finalizando, não tem fim, enfim, um dia a gente passa e outros virão, mas é um caminhar, é um para frente que se anda e é muito inspirador te ouvir, então obrigado. Que bom, eu fico muito feliz porque sim, aqui também sinto-me inspirada, nos nossos encontros, eles inspiram-nos a querer estar aqui e eu também tenho, para quem nos ouve e nos vê, eu tenho esse lugar de estar conversando com um pai, um pai da nossa comunidade, então, para além de colegas de trabalho, para além de toda a relação que eu posso ter profissional contigo, Renato, nós estamos conversando, tivemos a oportunidade de, a gente diz um café, de um café da comunidade escolar, então esse nosso diálogo aqui nada mais é do que a tradução do que nós acreditamos enquanto escola e do que nós viemos aí buscando enquanto escola, então muito obrigada, obrigada pela oportunidade de eu poder me fazer porta-voz de todo esse coletivo que garante as aulas, que garante o encontro com o adolescente, com a criança propriamente dita e é isso, nós voltaremos, porque foi muito bom estar aqui. Ah, que bom, que bom, certamente voltarão sim, trazendo mais, eu acho que mais disso para a comunidade, porque a gente precisa ampliar essas discussões, esses debates, essas temáticas, sejam elas quais forem, Sandra, muito obrigado, de verdade, até porque extraordinário é o encontro, eu acho que disso fica muito bem, isso fica muito legal e esse encontro foi maravilhoso, obrigado mesmo, tá? Muito obrigada. E você que nos assiste e que nos ouve aí nas plataformas, lembrando, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente em todas as outras plataformas, se esse conteúdo foi legal para ti, compartilha, certamente ele vai contribuir na formação, na elucidação, no esclarecimento de muitas outras pessoas, então compartilha esse conteúdo, dá um like aí para a gente seguindo e seguindo relevante aí nessas plataformas, valeu, até o próximo Abstract. Tereza e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto